Então pessoal, seguindo aqui a sugestão do nosso amigo Bruno de Petres, lá do quartel do Ghost, dos bombeiros militares do estado do Paraná, cara que além de salvar vidas, sobe montanha e queria dicas de saco de dormir para montanhistas. Então vou falar hoje sobre o saco de dormir para alta montanha. No vídeo anterior eu falei sobre o saco de dormir para montanha, ou seja, aqueles para temperaturas medianas, que é o caso das montanhas brasileiras, onde raramente você vai ter temperatura negativa, que a água congela dentro da barraca. Antes disso eu falei sobre sacos de dormir urbanos, que são aqueles sacos de dormir para temperaturas mais elevadas, ou para ambientes de temperatura controlada urbanas, por exemplo, caminho de Santiago de Compostela. E agora é um vídeo diferente, é um vídeo para sacos de dormir de temperaturas extremas. Quando eu falo em alta montanha, eu estou falando em um ambiente que sua água vai congelar todas as noites dentro da barraca. Por isso tem que ser um equipamento de um material especial que vai resistir, vai salvar sua vida literalmente, como se estivesse calando uma montanha gelada. Quando eu falo em sacos de dormir para altitude, para alta montanha, quase sempre eu vou estar falando em sacos de dormir de pluma de ganso. Por quê? A pluma de ganso, até hoje, ela é o material que tem o melhor isolamento de temperatura. Como que ela funciona? Ela funciona como se fosse um colchão de ar. Então como a pluma é muito permeável, dentro dela você tem uma grande quantidade de ar, e o ar é o melhor isolamento térmico que existe. E substitui, até hoje, ela é muito melhor que as fibras sintéticas. Tanto na questão de isolamento, e principalmente pela questão de peso, e da questão de volume. Porque o saco de pluma de gâncer pode ser altamente compactado. Ok? Então vamos lá, vamos começar a falar de alguns deles. Aqui eu tenho um saco de dormir da Deuter. Esse aqui é o Astro Pro 1000, que ele serve de temperatura até menos 20 graus. Aí você fala, pô, mas ele serve, ele é bom, compactado, não sei o quê, por que ele é tão grande assim? Calma! O saco de dormir de pluma de ganso, eles vêm com essas bolsas grandes, pois como as plumas, para elas funcionarem, elas têm que estar expandidas, você não pode deixar guardado por muito tempo, fechado, comprimido, porque senão as plumas ficam achatadas, e aí você não vai ter o ar permeado no meio dela. Então por isso você tem que guardar, ou ela dentro desses sacos, bem grandes aqui, ou, por exemplo, pendurado, como estão esses sacos de dormir aqui do lado. Dentro do saco de dormir de pluma, você vai ter as bolsas de compactação. Deixa eu achar. Você vai ter as bolsas de compactação. E nessas bolsas, você vai ver que o saco de dormir, olha o tamanhozinho, ele vai caber lá dentro. E todas elas, olha, se compactam bastante, ok? Então gente, eu vou pegar esse saco de dormir Astro 1000, e eu vou compactar para vocês verem como que é. Você não precisa de enrolar nem nada, é só você colocar dentro do saco, e ir socando dentro. Então vamos lá. Terminei de compactar o Astro 1000, que é um dos melhores sacos de dormir da Deuter. O saco de dormir que você pode escalar, por exemplo, o Aconcagua com ele. Veja que tamanho ele ficou. É bom ou não é isso aqui? Esse aqui é uma outra opção, que é o saco de dormir Patagônia-15 da Nature Hike. É um material novo que tem por aí. Ele já vem com o saco de compactação. E presta atenção, ele vai reduzindo o tamanho, vai reduzindo, tá? Isso faz com que você economize bastante espaço dentro da sua mochila, tá? Ele aqui soltou um pouquinho, tá? Mas ele vai economizar bastante espaço dentro da sua mochila. Então esse saco de dormir é menos 15 graus. Deixa eu só medir aqui o peso dele. 1,830 kg. Menos 15 graus 1,830 kg. Tá mais ou menos o que pesa um saco de dormir de montanha, né? Que é a categoria anterior que você vai usar nas montanhas brasileiras, que não faz tanto frio assim. Bom, dando sequência, você vai ter sempre os sacos da Deuter, né? Ali eu mostrei o Astro 1000. Esse aqui é o Astro 800. Não, esse aqui é o Astro 400, tá? Veja que ele já começa a ficar bem mais compactável. Essa série Astro, que são sacos de dormir da Deuter, eles começam do menor. O mais leve é de 250. Depois vai ter o 400, 600, 800. O 400, que esse aqui tem na minha mão, ele não é pra alta montanha. Ele vai ser pra montanhas brasileiras. Esse caixa é na categoria inferior. Mas aqui eu já posso mostrar pra vocês a capacidade dele de se comprimir, né? Que é a vantagem da pluma de ganso. Sem falar na questão do peso, pois pluma é bem leve. Então vamos ter sempre lá o Astro, pra começar o 800, depois o 1000, tá? Aí vai ter o Astro 2000, e assim por diante. Quanto maior for o número dele, mais ele vai ser isolante, mais preparado pra temperaturas extremas ele vai ser. E dando continuidade, tá? Aqui dentro da bolsa grande, sem estar compactando, ele vai ficar um pouco maior que isso. Aqui eu tenho o saco de dormir, o The North Face Inferno, que é um saco de dormir de menos 40 graus. Com ele você pode até fazer uma montanha de 8 mil metros do Himalaia, fazer o Denali, a concagua tranquilamente, tá? Lembrando, aqui ele tá grande, ele compactuado ficaria bem menor, tá? Então não leve isso aqui como referência, tá? Leve sempre isso aqui como referência, ok? Não vou compactar, porque vocês viram o trabalho que dá. Mas claro, na montanha isso aqui compensa, tá? Por quê? Porque se não fosse por isso, você estaria levando um saco de dormir desse tamanho. Esse aqui é um saco de dormir de fibra sintética, que eu usei em 2002, quando escalei o aconcagua e escalei sem mulas. Gente, só pra carregar esse saco de dormir, você já precisa de pelo menos 35 litros dentro da sua mochila. Ou seja, ele vai ocupar um pouco menos de metade do tamanho de uma mochila cargueira, tá? A questão de peso. Então a gente pesou o saco de dormir de pluma. Vamos ver quanto que pesa esse saco de dormir aqui, tá? Pesa 2,8 kg. Então, se você não for com a pluma, infelizmente, a fibra sintética, ela acaba não conseguindo imitar a fibra natural e vai ser uma coisa bem mais volumosa, bem mais pesada. Então, pessoal, espero que tenha gostado das dicas. Se tiver alguma sugestão de vídeo, comente, abaixo aqui nos comentários. Siga nossos canais nas nossas mídias sociais, tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook e no Instagram. E se você tiver alguma sugestão de vídeos novos, você pode escrever aqui que a gente vai estudar pra fazer um vídeo também pra você. Então, muito obrigado. Até a próxima.